O relator especial das Nações Unidas para questões das minorias está fazendo um apelo por maior proteção aos povos Roma e Sinti. Fernand de Vahen denuncia os ataques que essa comunidade, de pessoas também conhecidas como ciganas, vem recebendo nas redes sociais. Para o especialista em direitos humanos, os governos precisam fazer mais para combater o aumento da intolerância e de ataques contra os povos Roma. A mensagem marca o dia em memória às vítimas do Holocausto dos povos Roma nesta segunda-feira, 2 de agosto. Segundo o relator, é trágico que quase 80 anos depois do genocídio ocorrido na Segunda Guerra Mundial, essa minoria seja cada vez mais vítima do discurso de ódio. Fernand de Vahen afirma que a população conhecida como cigana está enfrentando atualmente a mesma divisão retórica enfrentada pelos judeus na Alemanha nazista. O especialista também pede maior conscientização do público sobre o genocídio dos povos Roma e um combate maior tanto ao crime de ódio na Europa quanto aos grandes índices de discursos nas redes sociais, demonizando essa minoria nas palavras dele. Em 1944, cerca de 3 mil pessoas do local conhecido como Campo da Família Cigana, em Auschwitz, foram assassinadas nas câmaras de gás pelos alemães nazistas. Entre as vítimas estavam mulheres e crianças. Segundo o relator das Nações Unidas, entre 1,5 milhão de integrantes da comunidade Roma na Europa, acredita-se que de 25% a 50% tenham sido assassinados. da ONU News em Lisboa, Leda Letra.